Valdeque, alguém, algum outro parlamentar que queira... Então, abraço. Deputado Luiz. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vou voltar aqui a um tema... ...com muita rapidez. A antiga FESP, Fundação Escola de Serviço Público, que foi transformada em CEPERJ, vive hoje o seu pior momento desde a sua fundação histórica em 1977. A FESP, Fundação Escola de Serviço Público, ela já teve como sucessora do antigo Estado da Guanabara, da Fundação de Serviço Público também do Estado da Guanabara, ela já teve um período que ela praticamente treinava com seus cursos todos os funcionários públicos que iam exercer curso de chefia. Não era uma simples nomeação. Você tinha que ser treinado para ser chefe nos seus deveres e nas suas responsabilidades. Depois, recebia um diploma desse curso e se efetivava naquela chefia. Depois, a nossa FESP ampliou muito mais para também fazer concursos públicos para o próprio Estado. Eu vivi esses períodos como cliente, como funcionário, vivi como vice-governador. Depois, extinguiram a FESP e criaram a CEPERJ. A CEPERJ, além de um órgão de treinamento do Conjunto do Funcionário Líder Público, era para ter sido transformada no nosso mini IBGE. Mas, ao contrário, começou a ser cabide de empregos políticos visando os processos eleitorais. E foi se desmantelando os quadros próprios de qualidade que a FESP, que virou CEPERJ, passava a ter. Cumpri lembrar também que a CEPERJ tinha uma outra função importantíssima, trabalhar em relação às demandas das divisas territoriais entre os diversos municípios. Quantas vezes consultamos, quando tivíamos dúvidas sobre qual era a verdadeira divisa entre dois municípios. E, neste governo, ela foi desmantelada de vez, porque, além de ser utilizada como ponto de referência para brigar com regionários políticos, ela saiu do âmbito da Secretaria de Planejamento, porque a Secretaria de Planejamento foi extinta e passou a ser uma subsecretaria da Casa Civil. E a CEPERJ foi parar na Ciência e Tecnologia. E também a Secretaria de Ciência e Tecnologia é um aparato de líderes políticos de municípios que lá encontra abrigo nas organizações sociais. E a CEPERJ ficou ao léu. É hora de resgatar a nossa CEPERJ, fazendo com que ela, de fato, seja o nosso mini IBGE. E como não se ressuscitaram em boa hora a Secretaria de Planejamento? Por que não se ressuscita em boa hora a CEPERJ como órgão importantíssimo de informação para instruir as ações de planejamento do Estado? Até porque esta Casa, senhores e senhoras deputados, acabou de criar, há pouco mais de 4, 5 meses, a sua auditoria fiscal. E um dos temas relevantes dessa auditoria fiscal é consolidar um excelente banco de dados sobre a economia do Estado. porque o próprio Estado, na medida que desmontou a CEPERJ, também desmonta o seu próprio banco de dados. Nesse momento, nós queremos ter, capitão, já que o senhor veio do Exército, vai entender o que eu estou dizendo. Nós precisamos ter um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social e precisamos tomar as nossas decisões com base científica, através de um sistema computacional que possa abrigar uma matriz insumo-produto, para que a gente possa simular todas as nossas situações de futuro, inclusive essas que a gente fica debatendo e correndo atrás de prejuízo em relação a benefício fiscal, que a gente nunca sabe aquele benefício, o que vai resultar no conjunto da economia do nosso Estado. Então, resgatar a CEPERJ é resgatar o planejamento, é resgatar a ciência, é resgatar a tecnologia, porque seria o órgão que teria que conversar diariamente com o IBGE, com o IPEA, enfim, com todos os órgãos de planejamento, para que o Estado do Rio de Janeiro perdesse o manto, usando um ditado popular, bastante duro, porque o Estado do Rio de Janeiro é hoje, deputado presidente, como um cego no meio de tiroteio, ele só ouve o barulho da bala, mas não sabe para onde ir. O Estado é um ente sem rumo, inorgânico, inorgânico, que age segundo o impulso do dia. Se você não tem um caminho a percorrer, você não vai percorrer caminho nenhum. Quando eu olho para o Rio Grande do Sul, recebi ontem, e não que eu concordem, eles têm um plano de reforma do Estado que divulga, absolutamente bem planejado. Posso concordar no mérito ou não, mas eles têm um caminho. Nós podemos nos aliar a esse caminho ou sermos críticos, mas sempre é onde eles querem ir. Eu pergunto, para onde quer ir o Estado do Rio de Janeiro? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, porque ninguém sabe responder. A gente vive para corrigir o erro que aconteceu ontem e o Estado não se organiza. Fala em reforma administrativa, mas jamais estudou alguma coisa sobre essa estrutura, que é uma estrutura que visa ter muito cargo comissionado, muito encargo especial para gerar apadrinhamento político em cada posição, sem prestigiar as instituições que realmente podem construir um Estado para o futuro. Então, fica aqui o meu protesto, a minha demonstração, que continuaremos na luta para que a gente possa ter um plano de desenvolvimento estratégico, econômico e social para o Estado e que o CEPERJ, antiga FESP, é fundamental para isso. Obrigado, senhor presidente. É só corroborando a palavra do deputado Luiz Paulo, é a reforma administrativa, ela é urgente e o Estado brasileiro em toda a sua estrutura precisa dessa reforma, porque senão fica toda essa confusão aí, nunca ninguém se entende e sem planejamento não se chega a lugar algum. Então, assino embaixo as suas palavras e concedo agora a palavra ao deputado Luiz Paulo.